Música Bem, meus amigos, sou presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná e ouvi a todos, estimado prefeito Amin, meu amigo, deputado Cobra, Evrando, Tercílio, Romanelli, nosso querido presidente e Eliel. Tudo que falaram aqui a Federação de Transporte concorda. Nós somos de 22.500 empresas de transporte. Aqui nesta região tem mais de 1.800, entre Cornélio e sua região, que descem ao porto de Paranaguá. E nós temos no litoral a segunda praça mais cara do Paraná. E peço ao nosso presidente que leve também essa discussão ao litoral paranense e a Paranaguá. Nós somos, sim, contra esse modelo. Existem algumas inovações que devemos até parabenizar, mas essas inovações não ultrapassam as nossas necessidades. Nós precisamos, sim, que a tarifa seja pelo menor preço. A forma de como eles estão fazendo conduz à outorga, que não é possível você fazer um edital de licitação onde você tem um máximo de desconto de 15%. Obviamente, deputado cobra, vai aparecer umas três empresas ou quatro que vão dar os 15% de desconto. Aí vai ganhar quem oferece mais dinheiro. Este dinheiro da outorga recairá, sem dúvida, sobre a tarifa. Não existe almoço de graça. Se eu te empresto, você vai ter que me pagar. Então, pessoal, para não ser repetitivo, e nesse momento que nós temos pandemia, dificuldade, eu acredito que o diálogo, a complacência, a concordância, a discussão sadia, seja o melhor momento para todos nós. Vamos à tarifa mais baixa, com prazo, custo e grandes obras. Muito obrigado.